Olá, tudo bem? Bem-vindo ao segundo vídeo da microsérie do Marketing Hacks. Na segunda-feira, eu falei sobre tráfego, que é um dos três pilares fundamentais do marketing digital. Se você não viu o vídeo da segunda-feira, o link tá aqui, clica, assiste ele primeiro, depois volta pra ver esse aqui. Se você já viu, bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre geração de leads. Olá, eu sou o Rafael Reis e esse é o segundo vídeo da microsérie especial do Marketing Hacks falando sobre os três pilares do marketing digital. Hoje a gente vai falar sobre geração de leads. No primeiro vídeo a gente falou sobre tráfego, que dentro do funil TLC é o elemento principal. Você precisa trazer tráfego pra dentro do seu site, pra dentro do seu hotsite, pra dentro do seu perfil de mídias sociais, seja lá qual é o seu objetivo final, de repente você tem um aplicativo e você quer gerar tráfego pro aplicativo, independente disso. Você precisa gerar tráfego. Num segundo momento a gente vai falar sobre geração de leads. E aí existem aspectos específicos que o empreendedor precisa entender sobre a geração de leads. Primeiro, geração de leads é uma filtragem do seu tráfego. Nem todo mundo que entrou no seu site quer se cadastrar pra receber o seu conteúdo. Nem todo mundo que entrou no seu site tá pronto pra comprar. Se você pensar em conversão, só 3% dos clientes que acessam um site ou uma oferta estão no momento de compra, ou seja, estão prontos pra naquele momento clicar no botão comprar e comprar o que você tá oferecendo. Seja um e-book de R$9,00, seja um treinamento presencial de imersão de R$9.000,00. Não interessa o preço. Só 3% das pessoas vão estar prontas pra converter. E a hora que você entende isso, você entende por quê? Que só uma porcentagem do seu tráfego vira lead. Tá? Então você trouxe... Eu vou jogar um número redondo pra facilitar a nossa conta. 10 mil visitas pro seu site. Se você tem uma taxa de conversão de leads de 10%, em 10 mil visitas você vai gerar mil leads. O que é que você pode fazer? Começar a trabalhar na geração dos seus leads pra melhorar 1% ao mês. de forma que no outro mês você converta 11%, 12%, 13%, 14%. Vai chegar uma hora que você vai chegar num teto em que não vai dar pra converter mais. Eu tava ontem conversando com um amigo meu, que é fundador de uma das maiores empresas de desenvolvimento de WordPress no Brasil, o Leandro da Apic, e a gente tava falando justamente sobre a diferença de conversão no site e no blog. Ele falou, cara, no blog a gente tem uma taxa média lá de conversão de X. E no site a gente tem uma taxa de quase 10X. Eu falei, ah, mas você deve ter muito menos visita no site do que você tem no blog. Ele falou, realmente, a gente tem menos visita no site. Eu falei, exatamente, quem acessou o teu site quer comprar a tua oferta, tá pronto pra te contratar. Então a taxa de conversão vai ser muito maior. Pra pegar a regra que ele falou, né, vamos supor que no blog dele seja 3%, no site dele a taxa de conversão vai ser 30%. Aí o que que acontece? O empreendedor olha pra isso e fala, nossa, meu blog tá errado, eu tenho que mudar tudo no meu blog, meu blog tá uma merda. Calma, devagar, não tá tão ruim assim. O tráfego que tá no seu blog é um tráfego mais inespecífico, ou seja, ele não é um tráfego direcionado. Essa pessoa deu uma busca no Google, ou clicou num link de outro blog, ou clicou num anúncio seu, chegou lá, consumiu o conteúdo, mas ela tá se informando, ela tá coletando informação. É natural que a taxa de conversão seja menor pra esse tipo de tráfego. O cara que entrou no teu site, o site já é mais focado na oferta, já é mais focado em oferecer o produto ou serviço. A taxa de conversão tende a ser maior. Por quê? Porque esse lead já é mais, esse tráfego já é mais específico. Então ele tende a gerar um lead mais específico. Tá dando pra entender? Você gerou um monte de tráfego pro blog e pro site. No blog você tem uma taxa de conversão, no site você tem outra. Na prática, como é que você vai converter esses leads? Você vai gerar várias ofertas de conteúdo. Então você vai ter e-book, você vai ter séries de vídeos, você vai ter aqueles campos de formulário cadastres para receber todos os posts do nosso blog. Você vai ter, por exemplo, uma oferta, um cupom de desconto. Olha, cadastre-se hoje e receba um cupom de desconto de 10% para assinar o nosso software. Então você vai ter várias formas de oferecer conteúdo para esse visitante, né? Para o seu tráfego como um todo, para que ele se torne um lead dentro do seu site. O que é um lead? Um lead é uma oportunidade de marketing. O termo vem daí. No Brasil tem gente que chama lead de prospect, ou de prospecto, que também é uma tradução, não é uma tradução boa, é uma tradução feia, mas tem muita gente que acaba conhecendo por esse nome. O lead é uma oportunidade, ou seja, é uma pessoa que tem interesse, pediu para receber mais informação e te deu a permissão de enviar informação para ela. Você pode ter oferecido um e-book, essa pessoa se cadastrou e ela tem um direcionamento bem específico. Ou você pode ter oferecido uma série de vídeos, como essa daqui, o Marketing Hacks, e aí a pessoa vai receber informação e lá na frente você vai oferecer alguma coisa para ela. Ou você pode ter oferecido simplesmente um PDF para download, né? Para a pessoa comparar a sua oferta com outras ofertas. Enfim, você gerou oportunidades dessa pessoa trocar informação por valor. O valor é a oferta de conteúdo que você faz, é o que você entrega para o seu lead. A informação é o que tem valor para você. A partir do momento que você vai coletando mais informação dos seus leads, você vai qualificando esses leads dentro do seu funil. E lá no final do processo, você vai ter a conversão. E conversão é justamente o tema do próximo vídeo, na sexta-feira. A gente falou no vídeo da segunda sobre tráfego, a gente falou hoje sobre geração de leads, e o terceiro momento do funil TLC é a conversão. É o momento em que a gente efetivamente vende para os leads que se cadastraram. Para continuar acompanhando, assina aqui embaixo, se cadastra no canal, acessa também o marketinghacks.com.br, deixa lá o seu nome e o seu e-mail, e todo vídeo novo que sair, eu te mando por e-mail, te lembrando, e você vai ter conteúdo para consumir mais informação. Já tem mais 16 vídeos da série na playlist. Se você não está na playlist, acessa lá a home do canal, tem a playlist Marketing Hacks, e você tem 16 vídeos abertos para você aprender mais sobre marketing e marketing digital. Na sexta-feira a gente volta a se encontrar, eu te espero lá no site, clica aqui embaixo no link, e aí a gente fecha essa conversa sobre funil TLC.